Os Quasares Um quasar, abreviação de Quasi-Estelar Radio Source, ou fonte de rádio Quasi-Estelar, é um objeto astronômico distante e poderosamente energético com um núcleo galáctico ativo, de tamanho maior que o de uma estrela, porém menor do que o mínimo para ser considerado uma galáxia. Quasares foram primeiramente identificados como fontes de energia eletromagnética com alto desvio para o vermelho, que eram puntiformes e semelhantes a estrelas, em vez de fontes extensas semelhantes a galáxias. Os Quasares são os maiores emissores de energia do universo. Um único quasar emite entre cem e mil vezes mais luz que uma galáxia inteira com cem mil milhões de estrelas. Inicialmente houve alguma controvérsia quanto à natureza destes objetos. Há agora um consenso científico de que um quasar é uma região compacta com 10 a 10 mil vezes o raio de um buraco negro supremacivo de uma galáxia, energizada pelo seu disco de agressão. Quasares apresentam um redshift muito alto, que é um efeito da expansão do espaço entre o quasar e a terra. Eles estão entre os objetos mais luminosos, poderosos e energéticos no universo. Eles tendem a existir no centro de galáxias jovens e ativas, e podem emitir até milhares de vezes a energia emitida pela Via Láctea. Quando combinado com a lei de Hubble, a implicação do redshift é a de que os quasares estão muito longe e, portanto, objetos que fazem parte de uma etapa muito anterior na história do universo. Os quasares mais luminosos brilham a uma taxa que pode exceder o brilho de uma galáxia média, equivalente a 2 milhões de milhões de sóis. Esta radiação é emitida de forma praticamente homogênea pelo espectro, dos raios-x ao infravermelho, com um pico nas bandas de ultravioleta e ótica, sendo que alguns quasares são também fontes poderosas de emissão de rádio e raios-gamma. Nas imagens ópticas primitivas, os quasares pareciam com pontos de luz, indistinguíveis de estrelas, exceto pelo espectro peculiar. Com telescópios infravermelhos e o Hubble Space Telescope, a galáxia hospedeira em torno dos quasares foi identificada em alguns casos. Estas galáxias são normalmente muito tenus para serem vistas contra o brilho do quasar, exceto com algumas técnicas especiais. A maioria dos quasares não podem ser vistos com telescópios pequenos, mas 3C273, com uma magnitude aparente média de 12,9, é uma exceção. À distância de 2,44 mil milhões de anos-luz, é um dos objetos mais distantes diretamente observáveis com um equipamento amador. Alguns quasares apresentam mudanças na luminosidade que são rápidas na faixa óptica e até mesmo mais rápidas nos raios-x. Como estas mudanças acontecem muito rapidamente, elas definem um limite superior no volume do quasar, os quasares não são muito maiores que o sistema solar. Isto implica uma densidade de energia muito alta. O mecanismo por detrás das mudanças de brilho provavelmente envolve radiação relativística de jatos apontados diretamente em nossa direção. Acredita-se que a energia dos quasares resulte da acreção de material em buracos negros supremacícios no núcleo de galáxias distantes, tornando-os uma versão luminosa de uma classe mais geral de objetos conhecidos como galáxias ativas. Várias dezenas de galáxias próximas, que não apresentam sinais de um núcleo quasar, apresentam sinais de um buraco negro central semelhante em seus núcleos. Por isto acredita-se que todas as galáxias maiores contêm um, mas somente uma pequena fração emite radiação poderosa e são vistas como quasares. A matéria que o está acrescendo ao buraco negro não cai diretamente. Mas tem algum momento angular, em sua maioria, que fará com que se concentre em um disco de agressão. Os quasares também podem ser disparados ou redisparados em galáxias normais quando elas fundem com uma nova fonte de matéria. Há uma teoria de que um quasar possa ser formado quando a galáxia Andrómada colidir com nossa Via Láctea, em aproximadamente 3 a 5 mil milhões de anos. Mais de 200 mil quasares são conhecidos. Aplicando a lei de Hubble a estes redshiftes, chega-se ao resultado que eles estão entre 600 milhões e 28 mil milhões de anos-luz de distância. Devido às grandes distâncias dos quasares mais distantes e a velocidade da luz finita, vemos os quasares e o espaço em torno deles como eles existiam no universo primitivo. A maioria dos quasares estão a distâncias superiores a 3 mil milhões de anos. Apesar de parecerem apagados quando vistos da Terra, o facto de serem visíveis da distância em que se encontram deve-se ao facto de serem os objetos mais luminosos no universo conhecido. Um núcleo galáctico ativo pode ser associado com um jato poderoso de matéria e energia, não precisa estar irradiando em todas as direções. Em um universo contendo centenas de mil milhões de galáxias, a maior parte delas já teve um núcleo ativo mil milhões de anos atrás e devem ser vistas localizadas a mil milhões de anos-luz da distância, é estatisticamente certo que milhares de jatos de energia estão apontados para nós, alguns mais diretamente que outros. Em muitos casos pode ser que quanto mais brilhante o quasar, mais diretamente seu jato está apontado para nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho